Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar de uns perfumes, uma marca de perfumes, ou seja, eu falo aqui muito, é da Divine, mas neste caso eu vou-vos falar sobre a Black Friday da Divine. E a Black Friday na Divine está maravilhosa, eles têm já perfumes até 70% de desconto, com 70% de desconto e são capazes ainda de ter mais coisas agora na sexta-feira, quinta, sexta-feira, eles às vezes ainda aumentam mais os descontos que têm nos perfumes, mas já está excelente. A Divine tem mais de 600 perfumes similares, é uma marca que realmente tem muita novidade constante e tem muitos por onde escolher, perfumes de nicho, femininos, masculinos, portanto, muita coisinha para nos perdermos. A Divine não testem animais, portanto, é cruelty free, é amiga do planeta, planet first, portanto, é uma empresa que trabalha com determinados valores e isso a mim agrada-me também, acho que temos que dar importância também a esses fatores. E tem uma coisa que eu gosto bastante, que é o Try and Buy, que eu já tenho falado aqui várias vezes. Sempre que vocês fazem uma compra na Divine, eles mandam em amostra os perfuminhos que vocês escolheram. Ou seja, o objetivo é abrirmos sempre primeiro a amostrinha, experimentar na nossa pele, testar na nossa pele, não abrir logo o perfume, não tirar o envolcro de celofano, portanto, não abrir a embalagem, experimentamos. Se por acaso não gostarmos, podemos efetuar a devolução gratuitamente, sem qualquer custo, não é? Podemos trocar por outro, etc. Portanto, eu gosto muito do sistema Try and Buy que a Divine tem. Acho que nos facilita muito, não é? A escolha e ver como é que o perfume resulta em nós. Eles entregam em até 72 horas, mas eu, sinceramente, eu costumo comprar e no dia seguinte, se comprar assim cedinho, eles enviam no próprio dia e no outro dia eu já tenho os perfumes comigo. Portanto, é até 72 horas, mas digo-vos, resulta entre 24 a 48 horas. É excelente, ele vem através da GLS, portanto, a transportadora. É excelente a entrega, é muito rápida, temos os nossos perfumes logo, muito rapidamente. E isso também é um fator que eu dou muita importância. Não gosto de estar à espera muito tempo dos perfumes, ou do que quer que seja que compre. Não gosto de estar muito tempo à espera. Portanto, a Divine realmente coloca aqui muito rapidamente os perfumes. E vai ter muitas surpresas de Black Friday. Eu queria vos chamar aqui a atenção para fazerem as vossas compras, porque vamos conseguir. E eu também vou fazer uma compra, já tenho mais ou menos escolhido. Vou fazer entre hoje e amanhã uma compra de perfumes na Black Friday da Divine. Porque realmente estão com ótimos descontos já, até 70%. Portanto, muitas coisas para podermos aproveitar e comprar o perfume que queremos. Está na nossa wish list a um preço realmente muito, muito bom. E eu gosto dos perfumes da Divine. Aliás, se não gostasse eu não estaria, não comprava para mim, não é verdade? Portanto, não estaria aqui a falar para vocês, nem a aconselhar. Portanto, eu gosto bastante da qualidade dos perfumes da Divine. Não têm a saída alcoólica. Uns têm mais fixação ou menos fixação, dependendo do perfume que escolham. É sempre assim. Os perfumes cítricos têm menos fixação e projeção do que perfumes com notas mais orientais, mais ambaradas. Não é verdade? Eu tenho perfumes da Divine que têm uma fixação e uma projeção excelente. Portanto, por isso eu continuo a comprar, porque realmente gosto. E vão tendo sempre muitas novidades. Eu vou dar-vos aqui só umas sugestões, 5 sugestões aqui assim. Claro que o perfume é sempre uma escolha pessoal, mas eu vou vos falar só um bocadinho aqui dos últimos que comprei e que acho que são perfumes que valem a pena e que são perfumes muito bons. Pus aqui um lote de 5 que estão os meus preferidos, 5 preferidos. São frasquinhos de 100 ml, já sabem. Podem também comprar amostras na Divine de 3 ml também para experimentarem, se quiserem. Eu tenho aqui um que também foi um dos últimos que comprei. É o 757 da Divine e este perfume é similar ao Tubrosa New do Tom Ford. Portanto, aqui um floral. Se gostam de florais, vejam este, similar ao Tom Ford, Tubrosa New. É uma tubrosa, assim, sabem, crua. É uma tubrosa envolvente, cremosa. Um toquinho, assim, assabontado, fantástico. Portanto, para floral eu estou a usar muito e gosto mesmo muito deste perfume. Acho que é muito elegante, muito feminino. Depois, outro também que eu vos aconselho, se gostam de perfumes um bocadinho mais frutados, eu tenho estado também a adorar este perfume. É o 752 e o 752 da Divine é similar a um perfume da marca Sarjof, que se chama Herba Pura. E o Herba Pura é um perfume frutado. É um perfume frutado com um quesinho diferente. Não é um frutado simples. É um frutado também que eu acho muito elegante. Dá para usar o ano inteiro. É muito bom. É um perfume mesmo que apetece cheirar. Eu adoro o Herba Pura. Aqui o similar da Divine ao Herba Pura. É um perfume que rende elogios. É um perfume simples de usar, sabem? E que fica muito agradável na pele. Outro também que gosto bastante, mais para o outono, agora em inverno, este assim, com notas de tabaco, é o 310 da Divine. Este é unissexo. Eu acho que é unissexo. Ele está na categoria homem, mas eu até acho que ele é completamente unissexo. Eu adoro para mim e uso bastante também. Comprei-o há pouco tempo e gosto muito. É envolvente, é cremoso. Tem a nota de tabaco e baunilha. Tem ali aquele toque, mas muito confortável. Aquele perfume mesmo confortável. Portanto, é o Herod de Parfum de Marli. É mesmo um perfume que apetece cheirar. É confortável, sabem? Portanto, também, até para os meninos também que estão a ver, uma sugestão que eu vos deixo da Divine. Porque este também fica maravilhoso numa pele masculina. Portanto, eu acho que os meninos vão gostar também muito. É um Herod, o similar ao Herod de Parfum de Marli. É, sim, um perfume realmente que eu acho que vão ter muitos elogios com ele. Depois, um também acabadinho de sair da Divine. É o 760. E o 760 é um perfume frutado também. Frutado, baunilhado. Tem notas de manga. É um perfume também delicioso mesmo. É delicioso este perfume. É similar ao Paco Rabanne Fame do Paco Rabanne. Aquele robozinho, sabem? Prateado e dourado do Paco Rabanne. A Divine tem aqui o similar. É o 760. Vale muito a pena este perfume. Não é um perfume que vai incomodar ninguém. Não é um perfume de muita projeção. Mas é um perfume que vai ficar com vocês. É um perfume que vão adorar mesmo este perfume. Porque ele é mesmo bom. O cheiro é bom. É impossível não gostar do cheiro deste perfume. E o da Divine está muito bom. Muito perto do original mesmo. Que eu já cheirei. Portanto, aqui é um perfume que eu também acho que vale muito a pena. E vou terminar as sugestões com o 366. Foi o último que comprei. Da Divine. É um perfume que é similar a um Dior. Da coleção mais privada da Dior. Mais exclusiva da Dior. Que é o Toba Collar da Dior. E é um perfume totalmente diferente. Já tem review no canal. Muitos destes perfumes, até que vos mostrei destes 5. Eu acho que a maioria, se não todos, já tem review aqui no canal. Onde eu digo mais ou menos as notas, a pirâmide olfativa. Não é verdade? E as 366 estão à procura de um perfume com as notas de tabaco. Mas é uma mistura de tabaco aqui misturada de outra maneira. Não é como, por exemplo, o 310. O similar ao Herod. É um perfume totalmente diferente. Tem a nota também de tabaco. Só que é um tipo de tabaco diferente. E sente-se de maneira diferente. Portanto, se querem um perfume mais exclusivo. Diferente. Ninguém mais vai cheirar ao mesmo que vocês. É isso que eu sinto com este perfume. É assim um bocadinho mais fora da caixa. Não é como costumamos dizer. É um perfume muito, muito bom. E tem boa fixação e boa projeção na minha pele. Portanto, o 366, similar ao Toba Collar. É muito, muito bom. Portanto, se querem assim algo diferente. Este, o 366, realmente é muito bom. Similar ao Dior Toba Collar. Ok? E pronto, sugeri-vos aqui estes 6. Poderia ter arranjado muitos mais. Porque eu tenho alguns também na minha wish list que quero comprar. E por isso é que eu vou fazer agora uma encomenda. Estou a finalizar. A minha wish list é muito grande dos perfumes da Divine. Mas tenho uns que realmente, até vos vou dizer, tenho dois que quero repetir. Porque já tenho pouquinho. E quero comprar, experimentar mais uns cheirinhos novos que tenho assim na cabeça. Mas eu depois partilho com vocês. Vou fazer entre hoje e amanhã. E depois, possivelmente no sábado, se já tiver chegado. Ou então, na segunda-feira, eu faço-vos o vídeo com as minhas escolhas mesmo de Black Friday. O que é que comprei nas promoções mesmo Black Friday. Portanto, da Divine. Portanto, vão ver. Vão ao site da Divine. É muito fácil comprar. É muito fácil navegar no site. Portanto, e vejam as promoções. Se quiserem, podem ainda usar também, cumulativamente, o meu código de desconto. A Divine deu-me um código de desconto para os meus seguidores. Portanto, podem utilizar também, que junta também, é mais um desconto. Não é verdade? Eu vou deixar aqui o código de desconto na caixinha de descrição, ok? Para vocês também utilizarem e terem ainda mais desconto. Não é verdade? Portanto, vão ver. A Black Friday, na Divine, é das lojas onde vale mais a pena aproveitar a Black Friday, ok? Espero que tenha sido útil. Obrigada por terem assistido. Encontrei-nos então amanhã com mais um vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!